É tão tarde, minha cabeça está cheia de ideias. Estamos pensando pequeno, Peter. Por que substituir membros perdidos por simulacros se podemos aprimorá-los? Pessoas que perderam o braço certamente o querem de volta, mas podemos dar a elas algo melhor. O corpo humano não precisa ser a nossa meta. Podemos ir muito além dele. Só alguns pensamentos que me ocorreram. O doutor está dando 110% de si. Espero que ele não fique esgotado. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, no último vídeo do Homem-Aranha, a gente salvou o doutor lá. E a gente teve a Mary Jane se metendo em confusão como sempre. E nesse vídeo eu vou fazer uma história como sempre e eu vou continuar com esse traje. Porque é legalzinho assim, eu gosto desse traje, gente. Só que assim, não é um dos meus favoritos, mas eu gosto. Só isso. Você poderia, por favor, dar uma olhada. Tá aí a palavra mágica. Espero que seja o projeto de ciências de alguém. E nossa, que saudade daquele tempo. Os projetos de escola eram bem mais fáceis do que os projetos da vida real. É, mano, os projetos da vida real é bem difícil. Cara, cara, pessoal, assim, os projetos assim da escola que os professores façam é bem mais fácil. É só você se juntar com um grupo e fazer um negócio ou você faz individual, né? Você faz sozinho. Eu acho isso... não é tão difícil. Ah, parece do exército. Que estranho. O que é isso? Spider-Man, então você encontrou um dos meus pontos de reconhecimento. Quem tá falando? Pergunta errada. A pergunta correta é, você pode desativar as bombas que eu instalei? Um cara misterioso tem pontos de reconhecimento por toda a cidade. Deixa eu ver. Tem... Tem isso aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... É... Tem oito... Nove... Tem nove, cara, por enquanto. O computador tá rastreando bombas na região. E elas tão prestes a explodir. Tem o que ir? Vamos lá, né? Missãozinha secundária. Uma nova missão secundária. Tenho que correr e desarmar as bombas. Ah. Não. Beleza, apertaria um R1. Fica pensando o R1 pra... Pra tirar a teia, pro negócio explodir. Faltam dois agora. Faltam dois agora. Aqui. Achei. Um já foi. 42 segundos, velho. Isso aqui tá... Nossa. Não, 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 não. Ai. Ainda bem que tem lugarzinho pra se pendurar, velho. Bem próximo da perfeição. É. Bom trabalho com as bombas, mas você se concentra muito nos arremessos. Isso afeta a precisão. Isso é algum tipo de jogo doentio pra você? Jogos são para crianças e eu sou um profissional. E sou pago comum. Acho que seu cliente tá jogando dinheiro fora. Às vezes a informação é mais importante do que dinheiro. E eu aprendi bastante observando você. Tá, né? MJ, o que você descobriu do Isaac Delaney? Olha a foto que eu te mandei agora. Qual é o Delaney? Caraca, a gente vai pra uma festa de Halloween, pessoal. Que beleza. A gente vai pra uma festa de Halloween e eu não preciso trocar a roupa. Ainda bem. Caraca, velho. Nossa. Eu estou sem comentários, cara. Porque a gente vai fazer uma missão de Halloween. Pelo que eu vi ali, né? Tá, isso aí eu já sei, jogo. Eu não vou apertar porque eu já sei. Pra cá. Festa de Halloween. Daí eu preciso me trocar. Aí, viu? Viu? Essa roupa tá combinando, cara. Vou estimular um dos meus maiores inimigos. Vamos descobrir qual. Tá, então. Eu entro aqui. É por aqui, né? É, por aqui. Não dá pra correr. Dá, dá pra correr. Olha o carinha fantasiado de Homem-Aranha. O cara tá fantasiado de Electro ali, eu acho. Deixa eu... Outro cara fantasiado com a mesma roupa. E tá fantasiado... Não. Não, 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 não. Eu encontrei duas pessoas fantasiadas com a mesma roupa do Homem-Aranha. Tipo, a mesma roupa assim, gente. É a mesma roupa do Homem-Aranha. Não tem diferença, assim. É a mesma roupa, cara. Já são três, já. Já são três. Tá, eu vou pra cá, então. Com licença, você é o Dr. Delaney? Ah, Spider-Man! Não é que inimigo! Não vai vencer dessa vez! Ah, não! Tomás! O que vai ser de mim? Tá, bora entrar. De boa. Será, cara, que esse vai ser o meu fim? Será? Será? Agora eu te peguei! Ei, qual o seu problema? Levei uma semana pra fazer o capacete. Preciso achar o Dr. Delaney. Ele tá em algum lugar da festa. Quem é você? Sou o amigo da vizinhança, Spider-Man. Ha, espetinho. Tchau. Mano, caiu... Mano. Tá, né? Ele gritou... Ele ficou pistola, porque eu tirei o capacete dele e... Não é. Crack-Tron! Crack-Tron! Comam! Comam, minhas crianças! Beleza, mas eu acho que é aquele cara ali, gente. Eu acho. Eu acho que é ele, gente. Pode ser o Dr. Delaney. Pode ser ele. Tô procurando o Isaac Delaney. Eu acho que ele tá na pista de dança. Olha ele lá. O Elisa ficou um jaleco. Outro cara, fantasiado de Homem-Aranha. Outro cara. Seis caras... Seis pessoas. Meu Deus do céu. Sei lá quantas pessoas tem... Tão com a fantasia do Homem-Aranha. Olha só, é o Spider-Boy. Já que todos os inimigos... Vamos sair do lado depois. Qual é o problema, Spider-Boy? Tem medo do meu cinturão? Oh, oh. Por que você? Oh, que medo! Ah, que medo. Meu Deus do céu, velho. Sai, sai, mano. Nossa, toma! O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Vocês ainda perguntam se eu sou o Homem-Aranha de verdade, mano. Eu tava soltando o tênue, cara. Vocês ainda perguntam. Meu Deus do céu. Vão com calma. É só me falar o que querem. É pegadinha, né? Não são armas de verdade. Volta, agora. Solta ele! É, meu filho. É uma arma de verdade, sim. É, eu não sei se você viu, mas é uma arma de verdade, sim. Só porque você está numa festa de Halloween, não quer dizer que haja pessoas com armas de mentira. Quer dizer, com armas de verdade. Que beleza. Dá pra destruir o cenário com vocês. Que legal. Vai ser muito divertido fazer isso. Agora, se vocês me permitem, eu quero bater em vocês um pouco. Pronto. Ai, carinha do escote, velho. Calma aí. Solta a ceia. Joga pra baixo. Acabou. Tá todo mundo bem? Sim. Que bom. É, feliz Halloween. Beleza, o cara é, os cara é... É, ele tá aqui, né? Pelo que eu tô vendo. Que tal ficar no escurinho? Ah, não preciso ativar. Use T as elétricas. Ah, beleza. Acabou a luz. Acabou a luz. Calma aí. Dá pra pegar ele? Dá. Dá sim, dá sim, dá sim. Dá sim. Tem mais alguém? Não tem. Que tristeza, não tem. Gente, acho que eu posso pegar ele, né? De... Stealth. Dá pra passar por aqui, ó. Aê. Ah, não. Ô, velho. Ô, mano. Eu achava que era saída. Não é. Tá, tem três aqui. É... Eu posso ir por aqui. Tá, eu posso ir por aqui. Aí eu pego esse cara. Aí eu vou ter que distrair o outro. Ô, merda. Vou ter que... Nossa, velho. E agora? Bora descer logo, velho. Bora descer logo. É muito mais... Já me viram, já me viram. Tá, eu tô com a T elétrica. Calma aí. Nossa T. Aí prende. Pace. Pace. Pronto. 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 Todo mundo tá ferrado Eu não destruí nada Onde eu coloquei lane? Ah, ali ó Onde você tá me levando? Quem? Quem são vocês? Você começou a trabalhar com alguém no laboratório da OSP Ah, como você sabe disso? Não temos muito tempo, Isaac Fale o nome dele Acabou a festa ali Acabou a festa ali Veja o jeito a festa não acabou O nome dele O nome dele Doutor Morgan Micheals Obrigado Obrigado Muito difícil Tome eletricidade Ah não Eu achava que era eletricidade Não era Feito 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 Cuidado Não F�umnos Isso Um Toda Essa Cerca Essa Esse Acho que foram todos. Tenho que achar o Lee. Beleza. Tá tendo uma bela confusão. O Lee tá corrompendo todo mundo. Fazendo todo mundo se bater, se matar. Pelo que eu tô vendo. É só dar umas 3 batidas e acabou. Aí ó, acabou. Tá. Quem é o próximo? É você. Pronto. Próximo. Você. Aí ó, só bater 3 vezes. É muito fácil. Próximo. Ai não. Tem esse cara de novo não. Ah não, esse cara não. Ô velho. Vem cá você. Ô merda. Você vai ficar bem depois. Vou tacar coisas em você, tá? Sai de gratidão. Toma. Toma. Ah! Yuri, preciso de ajuda. Uh! 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 Mas agora preciso que você encontre o Dr. Morgan Michaels. O Martin Lee vai atrás dele. Entendido. Mano... Mano, a situação tá complicada. Quem é esse Dr. Michael? Acho que é o pesquisador chefe desse projeto Bafo do Diabo. Você achou ele? Sim e não. A Sable disse que ele estava protegido em um abrigo em algum lugar da cidade. Mas não querem me dizer onde. Achei que vocês estavam trabalhando juntos. Eu também. Tá legal. Eu tenho uma ideia de como achar ele. Eu te conto se funcionar. Tá, ele tá num abrigo. A Sable não quer falar. Mano, a Sable... A Sable é uma bosta, velho. Na boa. Gente, sério. A Sable, mano... Tá fazendo merda. Você encontrou o Dr. Delaney na festa? Sim, mas o Lee também. Fora da sorte. Ai, não. O que aconteceu? O Lee corrompeu ele. Tem que se matasse. Que horror! A gente tem que impedir esse cara. Sim. Antes que o Delaney morrer, ele deu um nome sujo. Ai, velho. Eu gostei muito dessa habilidade. Dessa habilidade aqui. Quem é esse? Não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas aposto que você trabalha no projeto. O barco do diabo. Descobriu alguma coisa? Confira aqui. Fica preso. Você morre. O Osborne falou com o Fisk e pediu que ele construísse um laboratório por debaixo dos panos. Um laboratório segredo? Do barco do diabo. Bem, 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 bem. Morreu. Não, 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 não. Ah, essa habilidade é muito boa. De prender o... De soltar... De picatina do Teia e prender ele no chão. Acho que é hora de fazer uma visitinha aí. Duvido que ele vai dizer alguma coisa. E quem disse que eu vou perguntar? O que você vai fazer, MJ? Não, o que você vai fazer? Quero saber o que você vai fazer, mano. Eu vou fazer só... Gente, eu vou fazer só mais essa. Aí eu vou finalizar o vídeo, beleza? Esse vídeo provavelmente deve estar agora com uns vinte e poucos minutos. Ou... Ou trinta. Não sei. Falei com a mãe do Miles e ela adorou a ideia dele trabalhar conosco. Coitada dela. De luta e tentando ser forte para o filho. Ela precisa de um tempo só para ela. E ele precisa ver que a vida ainda vale a pena. Foi uma ótima sugestão a sua, Peter. Bel ficaria orgulhoso de você. Beleza, cara. No próximo vídeo, gente. Provavelmente a gente vai ter o Miles. O Miles, sabe? Trabalhando lá no F... No Festa, no Festa. O nome do lugarzinho onde a tia May trabalha. Confirmado é perto do Theater District. E agora, o que que vai acontecer? Beleza. É por ali que eu consigo entrar no escritório do Norman. Não posso entrar sem antes desativar alguns módulos de segurança. Mas se eles me virem, vão me isolar todo o prédio. Tá bem, né? Acho que consigo hackear a rede de módulos de segurança pelo lado de fora. Tá, ninguém pode me ver. Beleza, entendi. Lá estão os cabos de frente. Agora só seguimos até o módulo de escuridão. Calma, calma. Passei, eu passei. Tem mais quatro desses espalhados pelo prédio. Isso vai facilitar as coisas. O que foi isso? Equipes de segurança respondam. Equipe Sable Alpha na escura. Parece que houve um problema elétrico. Entendido. Fiquem de olho no exterior enquanto tentamos descobrir de onde veio o problema. Beleza. Agora... Cara, a segurança... Velho... Calma aí, eu tenho uma ideia. Aí eu passo pra cá... Aí eu venho pra cá... Quase. Eu corro em direção aqui... Vamos continuar a barredura no exterior. Tá, eu vou passar por aqui. E... Fácil. Fácil. Atenção agentes, alguém está assumindo o controle de um dos nossos subsistemas. Nossa... Iniciando o protocolo Delta. Fala sério. Hoje em dia todo mundo tem um drone. Verdade, mano. Mano... Gente... Não... Na vida real, velho. Tui drones. Tem gente que usa drones pra festa, velho. Ai... Quase, quase, quase. Se não sabemos, mas... Pelo amor de Deus. Passa drone. Vou correr mesmo. Tô nem aí. Tô passando como se fosse brincadeira de criança isso aqui. Ai meu Deus. Tá. R1. Por favor apareça. Obrigado. Droga. Outro subsistema foi desativado. É... Ah... Calma. Vai. Vai mano. Preciso de uma equipe pra vasculhar o exterior do 85º andar. Entendido, central. Pássaro a caminho. Meio... Meu... Deus do céu. Meio... 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 Toma do voto. É... Não vou demorar, tenho uma vista sobre a localização do Charles e Stattichme. Eu consigo fazer ele falar. Ele sabia do Doutor Delaine, deve saber do que eu tô voando mais. Tá certo mas, nesse após... Não vou demorar, tenho uma vista sobre a localização do Charles e Stattichme. E o que você vai fazer a MJ? Eu consigo fazer ele falar. Eu consigo fazer ele falar. Ele sabia do doutor Delaine, deve saber do módulo. Tá certo mas... Acerto, mas... Eu acho que a gente vai jogar com o Miles, né, no próximo vídeo. Agora, a parte da MJ, eu tenho quase certeza que a gente vai jogar com ela, gente. Lá está o último. Na próxima parte, no próximo vídeo. Boa. Agora eu consigo entrar no escritório do Norman e espero descobrir mais coisas sobre o Morgan Michaels e o bafo do Diabo. Barredura externa negativa. Devemos isolar a área. Beleza, bora ver o que tem aqui no escritório do Norman. É aqui, né? É, é aqui, é aqui. Olha o Norman aí, olha o Norman aí. Espera aí. O Norman está falando com o Wilson Fisk? Está toleoso? Do que você está falando? A estátua Nioh da Casa de Leilões. Eles devem estar falando sobre aquele arquivo que a MJ encontrou. Tomara que seu computador possa nos contar mais. Beleza, ele já foi embora. GR27. Dr. Morgan Michaels é o cientista-chefe, mas a localização do laboratório está rasurada. É edição de genoma controlada por uma IA. Se isso funcionar, pode curar qualquer doença genética. Fibrose cística, doença de Hutchinton. Que loucura. É bem bizarro, velho. É bem bizarro. Nossa. O GR27 é o bafo do diabo. Foi desenvolvido para curar doenças, mas na sua forma atual, é tipo uma arma biológica. O Dr. Michaels leva sempre com ele a única amostra. É por isso que ele está atrás dele. Se encontrarmos o Michaels, encontramos o bafo do diabo. Agora, vamos lá. E aí, Pete, tudo certo? MJ, olha só. O bafo do diabo não foi desenvolvido para ser uma arma. É um tratamento para doenças genéticas, mas seu estágio atual é mesmo instável. Ao tentar curar os corpos, ele os despedaça. Precisamos localizar o Dr. Michaels. Não acho que a Sable possa cuidar de algo tão perigoso assim. Acho que encontrei uma pista. O Charles Stanish está preso na base da Sable no Central Park. Se alguém sabe do paradeiro do Michaels, é o CFO da Oscorp. Eu estou tentando chegar nele agora. Chegar nele? Esse lugar está cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. Invadi uma base da Sable. Tenho tudo para dar errado. Melhor ir para o Central Park. Beleza, essa... Tá, gente. Essa parte do centro central que a gente provavelmente vai jogar com a MJ, eu não sei. Eu acho que a gente vai porque está um pouco explícito aí nos comentários aí do jogo, né? O Peter, a MJ falando que ela encontrou ele e tal. O Dr. tentou entrar em contato. O Peter, tive uma epifania. Está tudo na cabeça das pessoas. Tome a mim como exemplo. Uma mente de potencial ilimitado, presa a um corpo velho e cansado. Pense até onde uma mente assim chegaria se estivesse livre. Ao desenvolver nossa interface neural, precisamos superar a replicação de nossas velhas formas físicas. Em vez disso, devemos explorar as possibilidades da imaginação. Até onde nossa mente alcança? Nunca tinha visto o Dr. tão empolgado com o projeto. Espero que ele não fique empolgado demais. Tá bom, eu acho que já acabou a conversa. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aí para me ajudar. Se inscrevam no canal e deixem nos comentários as suas histórias de vídeo, beleza? Até mais. Foi. Tchau.